Tá? Ou então só escuta. Vamos lá começar a nossa mega revisão de tópicos aqui de administração pública. Eu coloquei administração pública, tá? Só que eu vou ter de outras matérias também, tá bom? Pessoal, então vamos fazer uma revisão de acordo com os pontos do edital que vai cair na prova de vocês. Primeiro ponto. Características das organizações formais modernas. Professor, quais são essas características? Será que as organizações formais modernas têm hierarquia? Sim. Nós já vimos durante as nossas aulas que existe o quê? Hierarquia. Professor, as organizações formais modernas, elas possuem o quê? Uma divisão do trabalho. Então, existe uma divisão do trabalho, uma especialização. Então, diferentemente daquelas organizações mais mecanicistas, tá? Mais brutas, a gente está trabalhando com as organizações mais modernas, onde existe uma hierarquia, lógico, uma formalização, um organograma. Existe uma divisão de trabalho dentro das empresas e as especializações, né? Dentro da departamentalização funcional. Se o cara é bonício, tem um cara que é bonício, tem outro que é bonício. Então, existe uma divisão, uma especialização. Então, tem um cara do marketing, tem um cara lá do financeiro e assim sucessivamente, tá bom? É uma organização sem burocracia. Distribuição de autoridades. Então, como eu falei, existe uma especialização, uma distribuição de autoridades dentro dessas organizações formais modernas. Diferença entre organização formal e organização informal, Muniz. Será que pode cair na prova? Pode sim, tá? O que é que é organização formal, Muniz? Formal, existe o quê? Um organograma. Existe superioridades, escalas hierárquicas a serem obedecidas. Existe uma formalização dentro da empresa para a gente conseguir as coisas dentro daquela empresa. O que é que é uma organização informal, Muniz? Informal não tem um padrão. É uma organização onde ela é mais espontânea. Então, não existe para eu chegar a falar com o chefe lá superior. Não precisa eu ficar passando pelo subchefe até chegar nele. Então, existe mais uma informalidade. A gente diz que é uma organização sem frescura, tá bom? Já a formal, ela só segue todo aquele ritmo previsto, tá bom? Então, pode ser que caia na prova essa diferença de organização formal e a informal. Outro ponto importante, amplitude horizontal. Professor, o que seria essa amplitude horizontal? É uma característica das organizações modernas? Sim. Se vocês observarem, dentro da nova distribuição, a gente tem menos chefes e mais subordinados. Então, as organizações modernas, elas prezam por essa diminuição da quantidade de que, professor? De chefes. A gente tem um chefe para mais subordinados. Então, ela cresce meio que horizontalmente, tá? Beleza? É muitos peões, poucos chefes, né? Então, é amplitude horizontal. O que é amplitude vertical? Ela cresce para cima. Então, a gente tem mais chefes, né? Geralmente, são poucos peões para muitos chefes. Então, característica aí é a horizontal, tá? Amplitude horizontal. Tudo bem? Não esqueçam desses detalhes. Outra situação. Departamentalização. Professor, o que é que é departamentalização? É uma característica das organizações formais. A gente sabe que tem departamentalização pelo quê, professor? Por produto, por serviços, né? Funcional. Existe departamentalização por processo. Professor, qual é a que pode cair na prova? A departamentalização funcional. A funcional, existe uma separação dos setores, por exemplo, setor de marketing, setor de financeiro, setor de produtos. Então, vai pelo quê? Pela função, pela direção, diretor de marketing, diretor de financeiro. Então, ele distribui os seus setores por funções. O que é que é departamentalização por produto? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que vende Coca-Cola, que vende Sprite, que vende o suco daquela marca. Então, eu tenho um setor dos sucos, tenho um setor do refrigerante. Então, eu estou departamentalizando por produtos e serviços. Departamentalização por processo é aquela departamentalização que existe o quê, professor? Uma sequência. Uma sequência, por exemplo. Se você tem uma empresa de montar roupa, pronto. Vai ter lá o setor de estampagem, né? Vai, ó, pro setor de pintura, aliás, pro setor de estampagem estampar a marca lá na blusa, vai ter que antes passar pelo quê? Pelo setor de costura, de alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, se o setor lá de costura, lá da blusa, falhar, como é que ela vai estampar? Então, nessa departamentalização por processos, um processo, ele depende do outro, tá bom? Outra que caiu recentemente da FGV, departamentalização geográfica. Se a questão falar que uma empresa tem sedes em locais diferentes, em estados ou países diferentes, vai ser a departamentalização geográfica, tá bom? Organização linear versus a funcional. Qual a diferença? A linha A, ela é mais robusta, hierárquica, uma hierarquia muito rígida, né? Características de organizações militares. E a funcional, ela é o contrário, ela é mais departamentalizada, ela é mais funcional. Por exemplo, na funcional, eu posso se remeter a dois chefes, por exemplo, se eu quiser. Na linha A, pra eu falar com o chefe do outro setor, eu tinha que passar pelo meu, o meu autorizar, pra depois eu falar com o outro. Então, é uma hierarquia rígida, ela é mais mecanicista. A funcional, não. A funcional, ela é totalmente típica de organização moderna, né? Então, porra, se eu falar com o meu chefe, com o chefe de um outro setor, eu preciso pedir autorização ao meu chefe? Não, eu posso falar diretamente com ele. É mais flexível. Então, é essa a diferença entre a linear e a funcional. Organização Lean Staff, você vai pensar o quê? Organização Lean Staff, você vai pensar na assessoria, tá? Assessoria. Assessoria o quê, pessoal? Bom, se você tem uma empresa, não é legal a gente ter, tipo, um setor de assessoria? É uma atividade meio, linha Staff. Por exemplo, órgão de recursos humanos, financeiro. Então, financeiro e recursos humanos estão ali pra assessorar o presidente da empresa. Eles não trabalham diretamente na atividade fim. Por exemplo, uma empresa de produção de calçado. Aí, o setor de recursos humanos e financeiro, chegam pro presidente e diz. Eles são tipo coaching. Olha, chefe, a gente tá precisando contratar mais funcionários, porque se a empresa não vai conseguir evoluir. Ótimo. Então, o que é que é a Lean Staff? Staff é o pessoal que assessora, é uma assessoria, são ali setores que vão assessorar, assessorar quem? O presidente da empresa. Tá bom? Departamentalização Geográfica, já falei, também pode cair na prova de vocês. É aquela que é feita por lugares, aquelas empresas que tem mais de uma sede em vários locais. Por exemplo, uma ONG que vai atender as pessoas carentes. Então, tem pessoas carentes em vários locais do país, certo? Então, lógico, vai ter uma em São Paulo, vai ter uma na Amazonas, vai ter uma no Ceará, vai ter e tal. Então, vai ter que ter uma sede em cada estado. Então, se essa empresa atende, ela é feita pra atender pessoas carentes, então, é melhor fazer uma departamentalização geográfica. Departamentalização Matricial. Pessoal, o que é que seria Departamentalização Matricial? Que eu acho que eu já falei pra vocês, ó. Aqui eu tenho múltiplos. Lembram? Múltiplos o quê? Chefes. Tá bom? Múltiplos chefes. Pode cair na prova de vocês, tá bom? Então, na matricial, é como se eu tivesse dois chefes. Um chefe de função e um chefe de processo ali, mais ou menos. Professor, qual a desvantagem desse tipo de departamentalização? Pode gerar conflitos. Geralmente, no organograma, tem um chefe aqui e tem um chefe aqui, ó. Então, o pessoal que trabalha nesse setorzinho aqui, ele obedece a esse chefe e obedece a esse outro aqui, tá? Então, essa é a matricial. Desvantagem? Pode gerar conflitos porque tem dupla subordinação. Os chefes, eles podem chegar... Não podem chegar em consenso, tá? Então, pode gerar conflitos. Então, prestem bastante atenção nesse tipo de departamentalização que eu já falei em aula. Continuando, essa diferença entre centralização e descentralização. O que é isso, professor? Centralizar, descentralizar. Centralizar é quando você concentra as decisões da empresa no chefe. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Também tem. Decentralização, você faz o quê? Você distribui a sua competência para os subchefes. Você dá autonomia para os subchefes. Então, hoje, em relação às organizações formais modernas, elas têm um sistema mais descentralizado. Tá bom? Tudo bem? Passando essa parte, vamos aqui ao segundo tópico da edital, processo organizacional. Professor, o que é que pode cair de processo organizacional? Planejamento. Planejamento. Professor, o que é que é o planejamento? É onde você vai planejar, definir os objetivos, as metas da sua empresa. É o planejamento, para que a sua empresa vá conseguir os objetivos dela. Direção, professor. Direção é onde a gente trabalha com o cara que vai dirigir o trabalho. E aqui é onde entra o quê? A liderança e a motivação. Então, a liderança e a motivação, ela está dentro do processo de quê? De direção. Então, quando a gente trabalha com o processo organizacional, a gente tem que pensar o quê? E nós temos o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. É o famoso POTC. Tudo bem? Imagina uma empresa sem liderança? Ou imagina uma empresa sem motivação? Organização. Na fase de organização é que a gente vai ter o quê? A divisão de tarefas, pessoal. Tá? Divisão de tarefas. Comunicação. Pessoal, pensa comigo. Imagina uma empresa sem comunicação. Como é que ela vai transmitir o conteúdo, tá? Para os clientes dela. Ter uma mais transparência. Como é que ela vai se comunicar com os seus clientes? Então, uma característica de uma empresa, de um processo, de uma organização, tem que existir comunicação. Tá certo? Controle e avaliação. Bom, quando você executa uma atividade, alguém tem que controlar. Alguém vai ter que controlar as tarefas. Alguém vai ter que ir lá, ver se o cara está fazendo certo ou errado, corrigir, atividades corretivas. Também está dentro do controle. Tudo bem? Não confunda organização, divisão de tarefas. Planejamento é onde a gente vai definir os objetivos da empresa. Então, planejar, dirigir, controlar, organizar. Não esqueçam da comunicação também. Tá bom? Análise SWOT. Alguém pode, para mim, dizer o que significa análise SWOT, pessoal? Análise SWOT é onde a gente vai trabalhar. É onde a gente vai trabalhar com o que, professor? As ameaças. Análise SWOT é uma análise que é feita para tentar filtrar as ameaças internas e externas que uma empresa pode receber, tá? Então, a partir dessas ameaças, dessas ameaças que surgem, é onde vai ser criadas as oportunidades daquela empresa. Tá certo? Para a gente definir onde é que a empresa está pecando. Beleza? Então, ameaças internas e externas é na análise SWOT. Professor, o que é que é o ciclo PDCA? Será que pode cair na prova? Também pode. Beleza? Ciclo PDCA, será que pode cair na prova? Lógico que pode. PDCA, se a questão da prova trouxer quais são os quatro passos que são utilizados para melhorar e controlar os processos e produtos de uma empresa. Quais são os quatro passos? É o ciclo PDCA, tá, pessoal? Então, não esqueçam. Também chamado de ciclo de Deming ou ciclo de Schert, né? De Schert, né? Que é o que, professor? Pode vir na sua prova também como item. Tudo bem? Ciclo de Deming ou Schert. Esse cara aí mesmo. Beleza? Professor, então, o que significa mais ou menos esse ciclo? Então, você vai planejar, né? Você vai agir, beleza? Você planeja, você age, beleza? Então, é o ciclo PDCA. Algum cara para me dizer o que é que significa PDCA? Vamos analisar o nível da turma. Alguém, alguma pessoa? As etapas. Isso. Alguém para me dizer o que é que significa? Planejar. Planejar, fazer, checar e agir. Tá? Planejar, fazer, checar e agir. Planejar, fazer, checar e agir. Tudo bom? Então, esse é o ciclo PDCA. São os quatro passos para a gente melhorar o controle e a melhoria de uma empresa. Tudo bem? Vamos aqui continuando. O que é que pode cair na sua prova também, professor? A organização administrativa. Quando você fala organizar, o que é que você vai pensar? Primeira coisa, a diferença de descentralização versus desconcentração. Tá? Se cai na sua prova, professor, essa diferença cai? Cai. Tá? Decentralizar, você cria o que, professor? Em entidades. Não é isso? Na desconcentração, você vai criar órgãos, tá? E vai ocorrer uma distribuição interna. Distribuição interna. Tá? Distribuição interna. Onde? Na desconcentração. Tá? Então, descentralizar, a gente tem dois tipos de descentralização que pode cair na sua prova, que vocês já sabem. Decentralização por ortoga. O que é que é ortoga? Coloca na cabeça. Decentralização por ortoga, ela cria as entidades da administração indireta. Autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e as fundações. Decentralização por colaboração é onde vem a questão da delegação, concessionárias, permissionárias, tá? Não esqueçam disso. Professor, na descentralização tem hierarquia? Não tem. Na desconcentração tem hierarquia? Tem hierarquia. Na desconcentração, eu crio órgãos. Esses órgãos são despersonalizados. Eles não têm personalidade jurídica. Na descentralização, já tem personalidade jurídica as entidades. Tudo bem? O professor pode ser que caia na prova, cobrando também a administração direta e a indireta. A administração direta, ela é feita pelos secretariados e os ministérios, né? Através do serviço prestado diretamente pelo Estado, por exemplo, a educação ali pela escola. E a administração indireta é aquela que forma as autarquias, as empresas públicas, a sociedade economia mista e a fundação. As autarquias, elas são criadas por lei específica. As outras três, fundação privada, empresa pública e sociedade economia mista, são autorizadas por lei. Não esqueçam disso, tá? Vamos lá. Professor, detalhe, se na prova cair fundação pública, fundação pública é a mesma coisa que a autarquia fundacional. Então, fundação pública, ela é criada por lei específica também. Tá bom? Agências executivas, professor, e reguladoras, pode cair na prova? Pode, tá no edital. Tá certo? Qual a diferença entre a agência executiva e reguladora? Vamos lá. Agências executivas, qual é a palavrinha-chave da agência executiva? Existe um contrato de gestão. É como se ele pegasse uma autarquia. Olha a autarquia, venha cá, minha filha. Lembrando, as duas, a executiva e a reguladora, fazem parte da administração indireta. Então, o que seria essa agência executiva? Ela chama a autarquia, quem? O poder central chama lá o presidente. Venha cá, minha filha. Vamos fazer um contrato? Vamos. Então, vamos fazer um contrato de gestão. Perfeito. Eu vou te dar mais autonomia, mas eu quero mais eficiência sua. Tá? É assim que é feito. E isso nas agências executivas. Eu quero mais eficiência. O Imetro, por exemplo, é uma agência executiva. Tá? Reguladora. Quando falar reguladora, você pensa logo em fiscalização. Poder de polícia. Fiscalizar. Anatel. Ó. Ela vai fiscalizar serviços públicos essenciais que a gente usa. Telefonia. Serviço de energia. Então, elas são criadas para fiscalização. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Beleza? Então, é disso. As minhas três apostas são nessas. Conceito de descentralização versus concentração. Administração direta e indireta. Vocês têm que saber. Principalmente a questão da indireta. Conceito de autarquia, tá? Não esqueçam. Conceito de autarquia. Que elas fazem atividades típicas de Estado. E são criadas por lei específica. Não esqueçam da empresa pública e da sociedade economia mista. Que são praticamente quase que são criadas para explorar a atividade econômica. Mas qual é a diferença das duas? A empresa pública. 100% capital por sociedade economia mista. 51% do governo. 49% privado. Certo? Tranquilo? Show de bola. As duas pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? Tanto a empresa quanto a sociedade. Bora aqui partindo. Professor. Planejamento estratégico. Tá no edital? Tá. Bora lá. Então, em relação ao planejamento estratégico. É você decorar essa pirâmide, tá? Então, você vai pensar naquela pirâmide. Então, existe na pirâmide. Três tipos de planejamento. Quais são? Planejamento estratégico. Tático. E operacional. Certo? Planejamento estratégico. Tá no topo da pirâmide. É a alta administração. Então, aqui nós temos visão de empresa. Forte orientação externa. Foco a longo prazo. A longo prazo. Então, aqui são as cabeças da empresa. Eles vão trabalhar com a missão, os valores da empresa. Vão planejar. Objetivos mais genéricos. O planejamento tático é o que é, professor? São os gerentes. A gente pensa que é o gerente. Não é o dono. O gerente não é o dono. O dono da empresa é o planejamento estratégico. O gerente da empresa ali é o planejamento tático. Então, eles têm uma visão mais voltada para a unidade, para o negócio. A departamentalização acontece aqui. Então, o planejamento tático é de médio prazo. Diferentemente do estratégico, é de longo prazo. Definições das principais ações por departamento. Então, o gerente vai dar as coordenadas de cada departamento. O operacional já é o peão, a mão de obra, que é a base da pirâmide, onde tem mais funcionários. Supervisores. Então, aqui a gente vai estar focado na tarefa rotineira. Foco, curto prazo. Definições mais objetivas. Ali, então, são planejamentos mais curtos. Planejamento de uma semana para a gente produzir a quantidade de calçados, que foi determinado pelo gerente, que o gerente recebeu a ordem do diretor-geral do planejamento estratégico. Então, é assim que acontece. Tá bom? Diferença entre missão e visão. Será que pode cair na sua prova, professor? Deve cair. Com certeza. Missão é o porquê da sua existência. Por que é que você existe? Você existe para quê? Na visão, é o seu objetivo futuro. Então, a visão é uma coisa futurista. Futurista. Já a missão é o porquê da sua existência. Tá? Então, existe uma diferença. Beleza? É o porquê da sua existência. Beleza? Onde você quer chegar. Né? Então, missão é o porquê. Por que você existe? Para quê? A sua empresa faz o quê? Qual a missão dela? A visão, não. A visão é o seguinte. Onde sua empresa quer chegar fazendo isso? Deu para entender? Então, a visão é mais futurista. É uma projeção futura. Tudo bem? Serviços essencialmente públicos e serviços de utilidade pública. Será que pode cair na sua prova? Deve. Daqui, eu focaria mais no conceito, tá? O que é o conceito de serviço público? Serviço público, pessoal, é tudo aquilo que é prestado pelo Estado, né? Que é definido em lei. O que é que é definido? Serviço público. Prevalece aquela corrente que é tudo aquilo que é definido em lei. Que atende às necessidades das pessoas, tá? Por exemplo, o serviço de segurança pública. É um serviço público? É. Tá? Serviço de telefonia, de energia, é um serviço público? É. Que atende às necessidades das pessoas. Então, se atentem aos conceitos de serviço público. Tá bom? É tudo o que vai satisfazer as necessidades das pessoas quando a gente convive em sociedade. Outro ponto. Serviços gerais e singulares. Qual a diferença? Aqui é o IUT geral e o IUT segule, né? O que é que são serviços gerais, pessoal? Né? Mais genéricos, coletivos. Exemplo. Segurança pública. A gente já até falou. Tá? Segurança pública. É. Por que é serviço coletivo? É porque vai ser prestado para todo mundo. E aqui, não tem pagamento de taxa. O serviço, ele é prestado pelo que você paga dos seus tributos. O que é que é um serviço singular? Já é um serviço que dá para cobrar o quê? Taxas. Então, no serviço singular, já dá para cobrar taxas. Por exemplo, energia, internet. Por exemplo, se você não paga a taxa de energia da internet, ou da energia, aliás, se você não paga a taxa de energia ou da internet, vai ser cortado e você vai ficar sem aquele serviço. Então, é um serviço singular. Beleza? Não esqueçam disso, tá? Existem alguns serviços públicos que podem ser delegados, outros não. Exemplo. Serviço de segurança pública pode ser delegado? Vamos lá. Participação. Serviço de segurança pública. Eu posso delegar? Não posso. Tá? Não posso delegar. Agora, um serviço de energia, uma empresa que fornece energia, Enel, pode ser delegada? Pode. Geralmente, esses serviços de utilidade pública, eles são delegados para empresas, para concessionários. Aí, eles cobram taxas. Lembrando, é o poder público que define a taxa, tá? Porque quando acontecem essas delegações, o poder público, ele só dá execução de serviço para aquela empresa. Tá? Mas quem define a taxa é quem é o poder público. Princípios. Desses princípios relacionados ao serviço público, eu vou focar no princípio da modicidade. O que é o princípio da modicidade? A gente não pode colocar altas taxas, né? Altas tarifas, porque fere o princípio da modicidade, né? Eu tenho que ser o quê? Moderado nas taxas. Princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. E aí, a gente pode colocar o serviço de segurança pública, tá? Serviço, princípios da atualidade. Então, lógico, o serviço público tem sempre que estar se atualizando. Muito importante eu citar isso para vocês, tá certo? Tem outro princípio importante, professor? Além desse, princípio da cortesia. Então, você tem que tratar o servidor com cortesia. Servido ou não, o cliente, né? A pessoa, o cidadão, com cortesia. Todos os funcionários públicos têm que ser cortês ali no atendimento. Tá bom? Vamos lá. Delegação de serviços públicos a terceiros, professor. Quando eu falo de delegação, eu estou falando de concessão, permissão e autorização. Beleza? Qual a diferença? Bom, os três, resumindo, isso aqui são pessoas que não é administração pública, que vão pedir autorização do poder público, né? Ou essas pessoas recebem essas incumbências do poder público para prestar serviço às pessoas, por meio de delegação. Tá? A concessão e a permissão, elas são feitas por meio de quê? Contrato. É feito um contrato. Já autorização é um ato da administração. Qual a diferença aqui da concessão e da permissão? Na concessão, eu vou ter o quê, professor? Quando o poder público vai contratar aquela empresa, por exemplo, para fazer um transporte público dentro da cidade, tem que ser feita por meio da modalidade o quê? Concorrência. Entendeu? A concessão, ela só pode ser feita para empresas jurídicas, pessoas jurídicas, não é pessoa física, tá? Já a permissão, eu posso tanto fazer contrato com pessoas físicas, quanto jurídicas. A permissão, ela pode ser feita por qualquer modalidade de concorrência. Detalhe, a permissão, ela é precária, ela pode ser revogada. Tá? Já a concessão, não. O contrato, ele não pode ser revogado. Tá bom? A autorização é mais tranquila. É um ato que ele pode ser revogado a qualquer momento. Ele também é precário. Tá certo? Então, por exemplo, quando o poder público contrata uma empresa de serviço público, uma empresa, um cara que tem uma frota de ônibus para prestar aquele serviço dentro do município, show! Ou, então, esse contrato é feito por meio de concessão do serviço público. Tá bom? Então, não esqueça que eu acho que isso aqui pode cair da prova de vocês. Para a gente aqui finalizar essa parte de delegação de serviço público, eu ficaria com esses dois aqui, tá? A caducidade e a encapação. O que é isso, professor? Caducidade e encapação? Caducidade. Bom, assim como eu faço um contrato, eu posso desfazer também esse contrato. Então, eu posso desfazer aí. Existem outras formas, mas essas duas é que pode realmente cair na prova. A caducidade, pessoal, o que é que se resume a caducidade? Qual a diferença entre caducidade e encapação? Alguém sabe? Olha, a caducidade, por exemplo, eu sou o poder público, fiz um contrato com a empresa, dei a execução para ela para ela prestar o serviço de transporte público, ok? Por meio de concessão. A empresa foi inadplente, ficou inadplente. Então, eu, o poder público, vou lá e vou tomar, vou interferir e tomar aquele serviço público de volta para mim. Então, isso é caducidade. A caducidade é porque há uma inadplência da empresa, tá? Que foi contratada. Já a encapação é uma tomada de serviço, mas por interesse do poder público. Porque, na verdade, a empresa, ela estava tudo ok. Entende? Ela estava tudo ok, não tinha nenhum problema. Só que, por interesse da empresa, da administração pública, ela foi lá e tomou. Só que não é só ir lá e tomar. Se ela realmente trazer de novo o serviço para ela, ela vai ter que idenizar. Então, na encapação, existe o quê? Eu vou te encapar, mas eu vou te idenizar. Bom? Consórcios públicos. Consórcios públicos são, na verdade, faz parte da administração indireta, tá? Administração indireta. Ele pode ser tanto de pessoas, pessoas jurídicas de direito privado quanto público. E os consórcios públicos, é só lembrar do consórcio do Nordeste. É quando a União, os estados, municípios, eles se juntam para formar um tipo de associação pública, para prestar serviço público. Eles podem ser até contratados. Tem um exemplo aqui recente, que é o consórcio do Nordeste, né? Os estados, eles fizeram um consórcio entre eles. Então, é o maior exemplo aí dos consórcios públicos. Tá bom? Relações humanas no trabalho. O que é que seriam essas relações humanas no trabalho? Aí a gente vai lembrar de quê, professor? Da liderança. E dos conflitos. Toda relação humana no trabalho, ela é balizada em cima de quê? Lideranças e conflitos. Existem conflitos, pessoal, dentro do trabalho. Existe a liderança. Então, a relação humana, ela ocorre a interação entre duas ou mais pessoas. Numa empresa, tem que ter relação humana? Deve ter. Tá? Então, respeito aos colegas e aos superiores. Fofocas são erradicadas do dia a dia, porque não favorece a empresa. Paciência para saber ouvir. Tá? Colaboração com os colegas. Ideias e sugestões sem atacar a companheira de trabalho, porque vai prejudicar. Respeito e acolhimento de uma cultura e de respeito às diferenças. Então, isso são as relações humanas. Então, uma empresa pode gerar conflitos e também pode ter a liderança. Quando eu falo liderança, fiquem espertos nas lideranças autoritárias. São aquele tipo de liderança que você consegue tudo pela sua autoridade, pelo seu cargo. Utilizando a autoridade do cargo. Existem aquelas lideranças transnacionais. O que são essas lideranças transnacionais? O que são essas lideranças transnacionais? É a famosa troca de favor. Eu faço o que tu quer, mas também tu fica. Tu me segue. Eu sou o teu líder porque eu faço tudo o que tu pede. Deu para entender? Então, são as lideranças transnacionais. Acho que é transnacionais. Acho que é isso. Não estou lembrado o nome, mas é transn alguma coisa. Não esqueça. Se cai na prova, eu já resolvi uma questão dessa na FGV, tá? Então, existem essas lideranças autoritárias. Existem essas lideranças transnacionais. Que são essas lideranças que é justamente o que eu falei para vocês. O cara faz aquela famosa troca de favor. É como se fosse um clientelismo. Tá bom? Existem vários tipos de liderança. Às vezes tem a liderança que o cara te segue só porque ele te admira. Porque você é um cara humilde e tal. Que está junto com a tropa. Então, existe esse tipo de liderança também. Isso, transnacionais, Jefferson. Perfeito. Tá bom? Então, não esqueçam desses conceitos aí na prova de vocês. Ética e cidadania, professor. Ética e cidadania. O que é que o senhor pode falar de ética? Ética. Se cai na sua prova tudo de bom, tudo que for para o servidor fazer que seja de bom para a população é ético. Resumindo. Ética. A gente sabe que é uma ciência universal, diferentemente da moral. A ética, ela estuda a moral. Como eu já falei em várias questões. Ela é atemporal. Então, por exemplo, condutas éticas. A gente vai focar mais nas condutas éticas. Então, eu tenho que ser um cara que seja um bom servidor, tem que ter probidade. Atender bem ao público. Fazer coisas que estejam dentro das condutas éticas e morais. Obedecendo os costumes, as leis. Corrigindo quando tem que corrigir. Tá bom? Então, isso é ser ético. Tá bom? Fazer o correto. A cidadania é o quê, professor? Cidadania já é a sua capacidade de cobrar do governo. Se você votou direitinho, você está com a sua votação em dia, você é um cidadão. Então, se você votou, você pode cobrar do governo. Então, como é que você exerce sua cidadania? Cobrando, exercendo os seus direitos. Tá bom? Então, isso é ética e cidadania. Então, de uma maneira bem mais simples, tá? E pode cair na sua prova esses conceitos. E eu acho que vai cair situações para vocês abordarem e saber identificar o que é isso dali. Tranquilo? Ética, cidadania é, na verdade, é como se você estivesse fiscalizando o governo, exercendo os seus direitos. Tá bom? Finalizamos a nossa revisão de administração pública. E eu quero que vocês me digam se o que eu falei para vocês em pouco tempo vai cair na prova. Vamos lá? Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui é o que vai cair na prova de vocês. Beleza? Então, eu falei os pontos, foi bem específicos no que vai cair. Então, se você viu algum ponto que eu falei aqui, tá? E você ficou naquela dúvida, opa, eu vou ter que revisar isso aqui. O Muniz falou, então eu vou focar em cima disso aqui. Beleza? Então, não precisa. Não tem como. A prova, ela está rodeada em cima desses assuntos que eu falei aqui da FGV. Tranquilo? Vamos lá. Agora, vamos aqui revisar os pontos que eu acho que são as questões. A gente vai bater. Aqui as questões de história do Ceará, que vai cair na sua prova. Beleza? Então, vamos aqui tentar adivinhar. Eu não gosto nem dessa palavra adivinhar, mas... Os pontos, mas mesmo que vão cair na prova da parte de história. Acabou. Vamos lá. Primeiro ponto. A ocupação do território. Professor. Agora eu quero que vocês me ajudem, tá? O que é que a gente pode falar de ocupação do território do Ceará? Lembrar que o território era uma capitã de hereditária. Que o cara que era dono dela nem chegou a vir no Ceará. Foi uma ocupação meio tardia. O foco não era o Ceará. Veio a ocupação pelo quê? Pelo litoral. Lembrar lá dos fortes, na hora da prova. Da briga entre os holandeses, os portugueses. A ocupação do território. Lembrar que teve conflitos entre portugueses e indígenas. Não foi uma ocupação tranquila. Foi uma ocupação através de guerras. Lembrar do Martins Soares Moreno, Pero Coelho. Tá certo? Guerra dos Bárbaros, que foi justamente... Os portugueses chamavam os indígenas de bárbaro, tá? Então, pode ser que caia uma questão falando da ocupação do território. Como aconteceu essa ocupação? Segundo ponto. Nativo versus portugueses. O que é que vocês podem falar para mim? Sobre os nativos versus o português. Eu acho que vem uma dessa na prova, tá? Nativos versus portugueses, professor. Bom, não foi uma ocupação legal. Amigável. Lembrando que os jesuítas participaram do processo. Onde teve o quê, professor? Onde eles vieram para cá. Tentaram ali catequizar os índios. Para tentar tranquilizar, amansar mais os índios. Ajudando, assim, a ocupação dos portugueses. Então, começou do litoral para o interior, tá? Litoral para o interior. Então, teve conflito entre os portugueses e os nativos. Outro ponto que eu acho que pode cair na prova. A questão da economia pecuária. Que vai cair na sua prova, tá? Economia pecuária, pessoal. Então, o estado do Ceará, praticamente, teve sua economia no início, baseada na pecuária. Então, teve as entradas para o interior do estado. Foi abrindo, foi criando as vilas. E a pecuária, criação dos animais, né? Então, praticamente, a gente viveu muito tempo e ainda vive sobre essa economia pecuária. Tá certo? Outro ponto. Ceará na confederação do Equador. Será que pode vir a questão dessa na prova? Vocês vão reforçar isso aqui, não vão? Antes da prova, Ceará na confederação do Equador. Sim, né, professor? O que é que foi a confederação do Equador mesmo, hein? A confederação do Equador, pessoal, foi uma espécie de movimento que alguns estados do Nordeste, eles fizeram para tentar sair do poder central. Tá certo? Sair do governo central, se separar. Se a confederação do Equador tivesse logrado êxito, praticamente a gente era um país hoje, né? O Nordeste, ele era um país. Então, a confederação do Equador teve participação de Pernambuco, teve participação do Ceará, tá certo? O Maranhão. Então, teve êxito ou não teve a confederação do Equador? Não teve êxito, tá, pessoal? Então, vai cair uma questão dessa na sua prova de confederação do Equador, tá bom? Lembra aí dos personagens que participaram, lembra aí do pessoal do Juazeiro, família Alencar, que estava envolvida no meio. Lembra que a família Alencar, ela teve uma grande importância na criação da polícia militar, que hoje é a polícia militar. Tá certo? Então, a confederação do Equador não deu certo, foi um movimento que o Ceará participou para tentar, por indignação, com o império na época, né? E eles queriam se separar, tá bom? Algodão. Será que pode cair alguma coisa de algodão, professor, na prova? Ora, se não, hein, professor? Lógico, meu amigo. Será que o algodão teve participação no Ceará, pessoal? A cultura do algodão teve muita participação. Chegou há um tempo que praticamente no nosso estado o algodão era o que dava mais lucro. A nossa economia se baseou em cima do algodão na época da Guerra de Secessão. A gente exportava muito algodão lá para os Estados Unidos, tá? Principalmente em Fortaleza. Então, o algodão teve uma grande participação na economia aí nordestina, tá bom? Era o famoso ouro branco, né? Escravidão negra. Outro ponto que o professor Muniz acha que pode cair na prova. Escravidão negra. Será que pode cair? Pode. Me diga uma coisa. O que é que a gente vai lembrar da escravidão negra? O Ceará teve muito escravo ou não teve? O Ceará teve pouca participação nessa questão da escravidão. Teve pouca, né? Não foi adequado. O território não era adequado. Muita seca, muita sede, muita fome. Então, os grandes senhores de terra não tinham interesse em continuar, tá? Porque não tinham vantagem nenhuma para eles. Então, a gente teve pouca participação. Inclusive, foi o primeiro Estado aí praticamente a abolir, né? Essa questão da escravidão. Teve a questão do Dragão do Mar, que foi aquele movimento lá do Chique da Matilde, né? Onde ele encabeçou esse movimento, essa greve aí, dizendo que não ia transportar mais os escravos que chegavam dos navios para a costa do Ceará. Então, por causa disso, dessa greve lá, que foi conhecida por conta dessa abolição, desse Estado da escravatura, que foi chamada Terra da Luz, tá? Terra da Luz. Então, a gente teve pouca participação na escravidão aqui, tá? Outro ponto. Coronelismo. Pode ser que caia uma questão de coronelismo para vocês. O que é que vocês podem falar aí para a gente sobre o coronelismo? Coronelismo. Lembra do... Governo aciole, pessoal. O Estado do Ceará, ele teve grande participação. Aliás, ainda existe praticamente, né? Entre aços. A gente tem muita questão do coronelismo, né? Esse governo coronelismo, a gente impor as pessoas, tá? Então, é um cara que tem um domínio da área, da região, que simplesmente, é... Pelo fato dele ter o domínio da região, ele fica fazendo troca de favores. O coronelismo, ele é associado a uma outra coisa que eu quero saber se vocês sabem. O coronelismo, ele é associado com uma situação que ainda acontece muito hoje. Alguém sabe me dizer? Qual é a principal arma do coronelismo? A principal arma do coronelismo é o clientelismo, pessoal. Troca de favores. Clientelismo é simplesmente troca de favor. Eu te dou o que você quer, te dou água, te dou comida, mas eu quero que você vote em mim e acabou. Tipo, o famoso voto de cabresto, te amarrei, tá? Então, é cabine de trabalho, você tá amarrado. Então, era assim que funcionava. O coronelismo e o clientelismo, eu acho que vem na prova de vocês, tá? Beleza? Lembrando, o coronelismo, teve o Ascioli, né, que foi deposto. Lembrar daquela passeata lá, que teve aquela tragédia das crianças, na época que foi depor o governo do Ascioli, né? Que depois daquela situação que a polícia reagiu e matou lá e morreu criança, aí o pessoal do Juazeiro foi lá, o pessoal que tiveram revolta e tiraram ele aí do poder, não foi? Ele foi embora até pro Rio de Janeiro, o Ascioli. Beleza? Show de bola, né? Então, coronelismo associado com clientelismo, aquela política de troca de favor, tá? Me ajuda que eu te ajudo. Era assim. Movimentos sociais religiosos, será que pode vir na prova, professor? Eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Hein, professor? Será que pode vir na prova? O que a gente pode lembrar aqui de movimentos sociais religiosos no Ceará? O que aconteceu no Ceará? Eu vou dar uma dica. Beato de Lourenço. Qual o movimento? O Caldeirão. Lembra do Caldeirão, que aconteceu aqui no Ceará, tá certo? O Ceará, ele teve uma época de movimentos sociais religiosos, né? O messianismo, né, pessoal? Onde as pessoas mais pobres, elas se juntavam perto de pessoas que falavam coisas bonitas, eram ligadas à igreja. E aí, eles viravam seguidores daquela pessoa, né? Baseado na fé, né? Baseado nas palavras do Messias, né? Baseado na igreja. Essas pessoas, elas praticamente, elas seguiam essas pessoas para tentar uma vida melhor. Criavam currais ali, viravam praticamente currais humanos de pessoas. Tem a questão dos canudos também, né? Que foi praticamente muito parecido com o Caldeirão. Mas um dos movimentos mais conhecidos aqui no Ceará foi o Caldeirão. Aí, na época que foi terchefiado pelo Beato José de Lourenço, né? E encabeçou. Inclusive, quem deu as terras lá do local onde aconteceu aquele massacre do Caldeirão foi o Padre Cícero. Foi o Padre Cícero que deu essas terras, tá bom? Então, não esqueçam desses movimentos sociais e religiosos. Caldeirão, né? Do Beato José de Lourenço, que pode cair na prova de vocês. Também lembrar do nosso Padre Cícero aí também. Que teve grande influência política na deposição até de alguns governadores. Ele teve participação por essa grande influência política que ele tinha, tá bom? Outros pontos que pode cair. Banditismo. O que é que seria o banditismo? Aí você vai lembrar de quê? Do banditismo. O que é que você pode colocar aí que você vai lembrar do banditismo? Você vai lembrar da Maria Bonita, você vai lembrar do Lampião, né, professor? Do Cangaço, né? Do Curisco, né? De quem é, professor? Desses caras aí, né? Do Cangaço, do Cangaceiro. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Então, esses banditismos eram movimentos onde criaram Cangaceiros. Pessoas que praticamente, na maioria das vezes, esses Cangaceiros eram justiceiros, entre aspas, né? Às vezes acontecia alguma coisa com a família dele, ou mataram o pai dele injustamente. E aí eles saíam, se formavam grupos para tentar viver só no meio do mato, né? Querendo fazer justiça. Mas, na verdade, o que é que acontece? Eles invadiam cidades, saqueavam, né? E alguns diziam que eles distribuíam até com as pessoas pobres, que não tinha nada, né? Então, foi o Cangaço. Lembrou do banditismo? Lembrou do Cangaço. Beleza? Lembra do Lampião, do Curisco. Beleza? Teve um coronel, acho que ele até morreu. Esqueci o nome dele. Ele foi responsável por matar o Curisco, né? Então, tinha as volantes que tentavam, que eram os policiais, que chamavam de volantes, que tentavam ali matar os Cangaceiros. Tá bom? Então, falou de banditismo, falou do Cangaço. O banditismo, o Cangaceiro, ele chamava o policial de macaco, né? Os macacos estão vindo. Então, era assim que acontecia, tá bom? Lembrando, eles deram fim neles, né? O Lampião morreu lá na Grota do Angico, né? Fizeram emboscada pra ele. O cara que foi lá comprar vinho pra ele, alguma coisa do tipo, chegou e entregou ele pra polícia. E aí, os caras fizeram emboscada e mataram ele. Ele foi traído, né? Lembrando que Lampião era muito esperto. Lampião, ele fazia o seguinte. Tinha os coiteiros dele, né? Os caras de confiança dele. Quando o coiteiro trazia vinho pra ele, ele fazia o quê? Alguém lembra o que ele fazia? Antes dele beber o vinho, ele fazia o quê? O cara ia lá, comprava vinho e trazia pra ele. Lá na cidade, comprava e trazia lá pro esconderijo dele. Dava pra eles beberem primeiro o vinho pra saber se não tava envenenado. Porque se tivesse envenenado, o caba não ia beber. Então, Lampião não era besta não. Tá certo? Então, quem trazia, bebia primeiro pra saber se tava envenenado. Beleza? Então, é isso aí. Banditismo, lembra do cangaço. Outro ponto que eu acho que pode cair na prova. Indústria da seca. Aí, a gente vai lembrar do denox e da sudene. Alguém pode me dizer o que é o denox? Qual a principal função do denox? O denox foi criado pra quê? O Antônio Tomás disse, criador de açude. O denox era o criador de açude. Então, na época, o Ceará passou por grandes secas, né? 1777 teve uma grande seca aí. Onde, inclusive, foi formado... Dizem que foi formado até campo de concentração pra evitar as pessoas chegarem na capital, né? Porque, na época da seca, o pessoal fugia e vinha pra capital. Foi criado os campos de concentração onde morreu muita gente. Os flagelados. O denox, ele era um departamento que foi criado de combate à seca. Então, o denox, como é que ele fez pra combater? Tá certo? O denox, ele foi feito o quê? Foi feito pra construir açude. Era uma das coisas que tinha que ser feita. Porque o denox, ele foi criado pra isso. Inclusive, muitas pessoas, na época que o pessoal tava querendo fugir pra capital, ficaram dentro dessas... Dos prédios do denox. Desses locais onde eram construídos aí os prédios do denox. Tá certo? Então, o denox, ele era um setor pra criar obras contra a seca. Geralmente, eles construíam açudes. Sudene. A sudene, pessoal, era como se fosse uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste tinha esse problema da seca. Então, foi criada uma superintendência pra ajudar os estados do Nordeste. O Ceará recebia mais ou menos alguma coisa. Então, o objetivo da sudene era desenvolver o Nordeste. Porque ele não era tão desenvolvido por causa do clima, da seca. Então, foi criada a sudene pra tentar desenvolver ações políticas pra tentar desenvolver o Nordeste. Não deu muito certo, né? Na sudene. Teve muitas casas de corrupção e acabou não indo pra frente. Mas o objetivo dela, sim, era o quê? A questão do desenvolvimento do Nordeste. Incluindo o Ceará. Tá bom? Pode cair na sua prova. Governos militares. Você vai lembrar do triunvirato. Você vai lembrar do triunvirato, né? Coloca aí no chat. E aí? Lembrar do triunvirato, né, professor? Triunvirato. É. Dos governos militares. Né? Lembrar do Virgílio Távora. Né, professor? Virgílio Távora. Então, lembra do Virgílio Távora. Beleza? Aí, dos governos militares, pode ser que cai alguma coisa. Do Virgílio Távora. Beleza? Tem um programa que ele criou. Tem um programa que o Virgílio criou. Que eu queria que você até colocasse no chat aí pra compartilhar com as pessoas. Né? Esse programa que o Virgílio Távora criou. Inclusive, ele foi um dos coronéis que foi duas vezes governador. Né? Beleza? Foi o Plameg. Beleza? Plameg 1, Plameg 2. Muito bem. Coloca aí quem era o triunvirato. César Caos, Virgílio Távora e Adalto Bezerra. Não esqueçam desses três coronéis aí. Virgílio Távora, Adalto Bezerra e o César Caos foram os três coronéis do triunvirato aí. O Plameg foi no Virgílio Távora. Tá bom? Governo das Mudanças. Quem era o Governo das Mudanças, professor? Governo das Mudanças foi na época do Tasso Gereissat. O Tasso Gereissat, praticamente, foi uma nova era de governo, né? O Tasso, ele tentou desfazer totalmente o contrário dos governos militares. O Tasso, ele era voltado mais para os lados dos empresários. Então, ele construiu muitas indústrias no Ceará, né? Então, o Governo das Mudanças, ele queria acabar com essa cabida de empregos que tinha. O coronelismo era mestre nisso, né? Questão do troca de favor. E aí, o Governo Tasso veio com o Governo das Mudanças. Ele queria acabar com o clientelismo, investir no setor da indústria. No Ceará, mas em contrapartida, ele não investiu tanto no setor da agropecuária aqui, tá? Então, o interior, ele ficou meio que esquecido, tá? Então, foi assim que aconteceu. Não esqueça do Governo da Mudança, que eu acho que pode cair na sua prova, tá? Pessoal, coloca aí no chat se vocês gostaram dessa revisão, desses pontos. É meus pontos, que eu acho que pode cair na prova de vocês, tá? É isso. Vai cair alguma coisa disso aqui na prova de vocês de História do Ceará, tá bom? Vamos partindo aqui em Criminologia. O que é que pode cair em Criminologia, pessoal? Vamos aqui rapidinho. Criminologia. Primeiro ponto, Crime e os Fatos Sociais. Professor, o que é que a gente pode lembrar aqui dos crimes e os fatos sociais? Aqui a gente vai lembrar o que é que é a criminologia, né? Qual o objeto de estudo da criminologia, que é a vítima, né? O criminoso, o crime e o controle social. Saber as causas, quais são os fatores sociais que influenciam no crime. Será que a educação influencia no crime? Será que a malvivência pode influenciar? Será que a migração pode influenciar no crime? A imigração pode influenciar no crime? Tá? Será que a boa convivência, a boa formação que você teve em casa pode influenciar no crime? Pode. Não esqueça dos objetos de estudo da criminologia. A vítima, o crime, o criminoso e o controle social. Tá certo? E as causas que podem gerar o crime. Tá bom? Lembrando, a criminologia é uma ciência empírica e uma ciência interdisciplinar. Outro ponto que pode cair, instituições relacionadas com o crime. Quais são as instituições que são relacionadas com o crime? Primeiro, polícia, poder judiciário, ministério público e o sistema penitenciário. Tá? Polícias, pessoal. Né? Polícias, poder judiciário, ministério público, sistema penitenciário. Quando eu falo polícia, eu já tô falando da polícia preventiva, polícia militar, polícia repressiva. Que é uma polícia o quê? O que é que é essa polícia repressiva? Polícia repressiva, ela vai agir quando o crime já aconteceu. Polícia civil, por exemplo. Né? Polícia civil. Então, quando eu falo de instituições, é lembrar das instituições de controle formal. Ela é informal. Controle formal é justamente essas entidades do Estado. As polícias, o poder judiciário. Quando o controle informal, que é justamente você ter uma educação, a igreja, a opinião pública, não deu certo, vai entrar o controle formal. Tá? E aí, onde a gente entra? As polícias, é uma espécie de controle o quê? De prevenção o quê? Primário, secundário ou terciário? A polícia, primário, secundário ou terciário? As polícias são primárias. Depois, quem é? Ministério público é o quê? Ministério público é secundário. E o judiciário é o quê? Terciário. Tá bom? É assim que acontece. Então, não esqueçam das instituições de controle formal e informal. Informal, igreja, educação, formal. Quando a sua educação não deu certo, aí entra a polícia para lhe prender, para você cumprir pena, que é o controle formal. Narcotráfico. Será que pode cair alguma coisa de narcotráfico? Tenho certeza. Tenho certeza que vai cair uma questãozinha de narcotráfico para você, tá? O que a gente pode lembrar do narcotráfico? É uma grande empresa, gera muito lucro, né? Está associado com também organizações criminosas, existe o tráfico internacional de drogas. A lei de drogas, lembrar também que o artigo 28, o porte para uso, ele é despenalizado, ele não é descriminalizado, continua sendo crime, tá? O tráfico movimenta muito dinheiro, gera também muitas mortes e homicídios, né? E também outros crimes, tudo baseado em cima do narcotráfico. Colômbia, tem uma grande participação. O Brasil não é um grande produtor, o grande produtor é a Colômbia. Então, o Brasil, ele compra muito, beleza? E geralmente os locais onde chega a droga para vender é onde tem uma maior quantidade de lucro, porque é vendido mais caro. Eles compram barato e vendem super caros, beleza? Terrorismo, professor. Terrorismo, será que pode cair alguma coisa? O terrorismo, sim. Terrorismo é, geralmente é mais ligado a ações criminosas, mas com algum objetivo, alguma finalidade, né? Ou geralmente religiosa ou política, tá? Crime organizado, será que cai? Certeza. O que a gente pode lembrar do crime organizado? O conceito de organização criminosa, que é uma organização que é baseada na estabilidade, né? Na estabilidade, tem uma hierarquia, tem uma distribuição de tarefas. Eles não cometem qualquer crime. São crimes em que as penas são superiores a quatro anos, ou crimes transnacionais. Lembrar que existem organizações criminosas, tanto na esfera do servidor público, quanto tradicionais, como, por exemplo, Yakuza. Então, a organização criminosa é um setor lucrativo, tá? É um setor lucrativo. Então, professor, a diferença de associação criminosa para a organização criminosa? A organização criminosa, ela é mais focada quando eu tenho quatro ou mais pessoas participando. Na associação, três ou mais pessoas, tá? Então, a organização criminosa, ela tem uma hierarquia, tem uma divisão mais formalizada e ela serve para obter vantagens, tá? Algum tipo de vantagem, beleza? Então, pode ser que caia alguma coisa de crime organizado para vocês. Lembrar das milícias, né? Lembrar das milícias também, muito importante. Vamos lá. Será que pode cair alguma coisa sobre o estudo do homicídio? O que é que a gente pode lembrar do estudo do homicídio aqui, na sua prova? O homicídio, pessoal. Existe homicídio doloso e culposo? Existe homicídio culposo? Existe homicídio culposo. Existe homicídio doloso? Existe. Homicídio é um crime material. Eu preciso da materialidade. Eu preciso da morte do cara para consumar, tá? Lembrar do homicídio privilegiado, que é quando você mata por relevante valor social ou moral. Ou quando você está dominado, né? Dominado pela violenta emoção, logo após a injusta agressão. Então, no homicídio privilegiado, sua pena vai ser reduzida, tá? Lembrar das qualificadoras do crime. Se você mata pelo motivo fútil, se você mata pelo motivo torpe, você mata pela emboscada. Se você mata utilizando arma de fogo de uso restrito ou proibido, também uma qualificadora atualmente foi incluída. Mata queimado, tocando fogo, asfixiado, tudo isso são qualificadoras. Qualificadoras aumenta a punição daquele crime, tá? Não esqueçam aí do homicídio qualificado, do homicídio privilegiado, tá bom? O homicídio, como eu falei para vocês, a pessoa, o homicídio doloso, a pessoa tem a intenção de matar o culposo, você matou a pessoa pela uma conduta voluntária, mas você não queria que acontecesse aquilo. lembrar de que, professor? Que eu acho que pode cair na prova de vocês? O principal feminicídio, tá? Eu aposto nesse daqui. No feminicídio e no pessoal do artigo 144 e 142. Né? Eu aposto nessas duas aí. O que é que é o feminicídio? Quando você mata uma mulher, uma mulher por razões de gênero ou razões aí de violência doméstica. Então, você mata uma mulher por razões de gênero, pelo fato dela ser uma mulher. Casos de aumento de pena, se você mata a mulher gestante ou três meses logo após o parto, mata na frente de um ascendente, um descendente, né? Ou ela é criança, ou ela é adolescente também. Então, isso são causas de aumento de pena. Outro ponto que foi incluído. O feminicídio, quando você mata uma mulher, descumprindo uma medida protetiva que já tinha sido feita contra você, quando você faz isso, o que é que acontece, professor? A sua pena vai ser aumentada. Então, não esqueçam, o feminicídio é quando você mata uma mulher por razões de gênero. Pode acontecer em âmbito de violência doméstica, âmbito de afeto, né? Convívio familiar. Tá bom? Então, não esqueça aí do estudo do homicídio. Existem jurisprudências que sim, tá? Outras definições. Eu acho que vem uma questão diferenciando. O que é o que é? Segundo as definições de quem? Lombroso. Criminoso nato. Alguém pode me dizer o que é o criminoso nato? O Lombroso, ele tinha definições na criminologia muito o quê? Muito voltada ao lado biológico. Então, o criminoso nato é o cara que nasceu para cometer crimes, né? É o nativo. Selvagem. Tem cabeça grande, tem cara grande, né? É o famoso bicho feio. É... Nariz achatado. Beleza? Então, segundo o Lombroso, é o criminoso nato. Braços longos. Criminoso louco. É aquele cara que tem que estar lá no manicômio, né? O cara é altamente louco. Beleza? Coloca aí características do criminoso louco. doidão. Manicômio. Você lembra dessas palavras, tá? Ele tem uma deficiência no senso moral. Criminoso passional. Aqui é o cara que mata pela paixão, porque está nervoso, agressivo, é cordo, né? Ô! Desculpa aí a palavra. Paixão, irritado, né? É... Se deixa ser tomado ali pelo um sentimento momentâneo, age por emoção. Beleza? Beleza. É isso aí. Chifrudo, né? Tô brincando. Bora lá. Professor, delinquência juvenil. Será que delinquência juvenil pode vir na prova? Vamos lá. O que a gente pode entender de delinquência juvenil? Professor, o adolescente comete crime? Não comete crime. O adolescente comete o quê? Ato infracional equiparado ou análogo ao crime. Tá? O adolescente, ele não comete crime. Ele comete um ato infracional. E a criança comete crime? Criança não comete crime. Inclusive, a criança, ela vai estar sobre medidas de proteção. Tá bom? Então, por exemplo, existe delinquência juvenil? Existe. Tá? Mas o adolescente, ele não pode, aí, a gente não pode falar que ele cometeu crime. Não pode dizer que ele foi preso. Ele foi apreendido. Tá bom? Então, lembrando, o delinquente juvenil tem uma lei que protege ele. Qual é essa lei? Estatuto da criança e do adolescente. Tá bom? Então, eles têm um tratamento diferenciado. Mulher criminosa. Pode ser que venha na sua prova também alguma coisa envolvendo mulher criminosa. Tá? Vamos lá. Pessoal, quem é que comete mais crime? O homem ou a mulher? Mulher tem menor incidência, né? O homem comete mais. Só que, quando as mulheres cometem o crime, elas são mais agressivas e violentas. São mais cruéis. Hoje, as mulheres são utilizadas até para o tráfico de drogas. Tá certo? Geralmente, a droga vai estar com a mulher. Tá? Beleza? Então, tem muita mulher bandida. Existe uma correlação da mulher criminosa justamente com aquelas que são prostitutas, né? Que elas vendem o seu corpo, né? Então, existem estudos que têm uma relação com essas mulheres. Tá certo? Que existe uma maior incidência, né? Lógico, não são todas. A gente não pode afirmar. Mas existem estudos que, quando envolve toda essa correlação, nessas casas de prostituição, envolve droga, envolve muita coisa. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Só o microfone do professor fica ligado, tá bom? A gente faz uma aula bacana. Então, existem as mulheres criminosas, delinquências juvenis. Atividades repressivas e preventivas. Como eu falei para vocês, hoje, o foco é atividade repressiva ou preventiva? Hoje, o foco é atividade o que, professor? Preventiva. Tá? Mas, a gente não pode também deixar as atividades repressivas de lado. É um conjunto. Se a gente agir em conjunto, dá certo. Por exemplo, o PRONASA, ele foca na atividade repressiva e em combater as organizações criminosas. Tá bom? Daqui, a gente pode lembrar da evolução do policiamento preventivo para o policiamento comunitário, que é muito importante na prova de vocês. saber o que é o policiamento comunitário, onde ele faz uma prevenção. O policiamento comunitário, ele faz uma espécie de controle formal e informal. Formal, quando, por exemplo, ele faz o PROERD, né? E, aliás, informal, quando ele faz o PROERD e formal, quando ele também é policial, então, ele vai agir quando tem que agir. Tá bom? É isso daí. Atividades educacionais para combater os índices de criminalidade. Será que a educação, ela influencia, pessoal? Será que a educação, ela vai influenciar na questão das atividades educacionais? Sim. Será que ela pode diminuir o índice de criminalidade? Bom, a educação tá dentro do controle informal. se o governo investir em políticas educacionais, o que é que vai acontecer? Programas dentro da atividade primária, prevenção primária, através do governo, vai ter uma leve melhora significativa, tá? Investimento a longo prazo nessa redução dos homicídios, que as pessoas vão estar mais estudadas, né? Políticas de prevenção, prevenção primária, prevenção secundária, é aquela prevenção lá da polícia, quando ela faz aquelas operações, prevenção terciária dentro do sistema prisional, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha pra falar de criminologia, vai cair, eu acho que vai vir dentro desses pontos, tá? Gostaram? Tá? Nossa terceira aposta, rodada de apostas aí, pode vir na prova, show, né? Então, lembrando, eu tô colocando aqui os pontos que podem cair, se Deus quiser, vocês vão acertar nessa prova, tá? Até o final da semana eu trago processo penal e outras matérias aí também, tá? Bora lá, fechou aí, vamos lá, então bora aqui, segurança pública, né? Segurança pública, vamos ver, o que é que pode cair? professor, o que é que sua aposta? Primeira, desarmamento, eu acho que pode vir uma questão de desarmamento, professor, o Brasil, ele adota a política de armamento ou desarmamento? Vamos lá, política de desarmamento, existe a lei de armas, tá? Então você pode ter uma arma? Pode, mas você não pode portar, você pode ter a posse, tá? A posse na sua casa ou no seu local de trabalho, caso você seja o dono. Então a política de desarmamento, é muito difícil você conseguir ter uma arma no Brasil, ter uma série de processos, então, é importante você saber disso, tá bom? No desarmamento, é importante você saber os crimes, existe o crime, quais são os crimes? posse ilegal de arma de uso permitido, né? Que é o artigo que, professor, 13, né? Aliás, 12, artigo 12, tem o crime de omissão de cautela, que é o artigo 13, né? Que é quando você deixa a sua arma, assim, para o seu filho pegar, menor de 18 anos, uma pessoa que tem deficiência, é um crime cuposo, tem o crime de posse ilegal de arma de uso permitido, que é o artigo 14, tem o crime do artigo 15, que é disparo de arma de fogo, lembrando, só tem disparo se for na forma dolosa, quando você quis, tá? E tem que ser local aberto ao público, né? Que tem casas perto, porque se for no local ermo, que não tem, é um local afastado, não vai ser crime, tá? Lembrar do porte legal de arma de fogo de uso restrito, que é o artigo 16, porte ou aposse, tá bom? É, porte de arma de fogo de uso proibido, só é crime hediondo o porte de arma de fogo de uso proibido, tá? Lembrar das armas de numeração raspada, que elas são equiparadas ao de uso restrito, lembrar dos coquetéis molotovs também, que são explosivos, que entram no restrito, quando a gente entrega uma arma pra criança, por exemplo, se eu entregar um 38 a uma criança, bom, pode ser um 38, que é de uso permitido, só que vai se enquadrar no restrito, porque eu tô entregando a uma criança, deu pra entender? Então é assim que acontece, beleza? Então não esqueçam dos crimes que eu sei que vocês já estudaram na questão do desarmamento, lembrar da questão dos requisitos pra você adquirir uma arma, questão dos 25 anos de idade, beleza? Com exceção de quem entra no militarismo antes, que aí é uma exceção, é, outra situação, a questão dos simulacros, a lei, ela fala que é proibido o que, professor? A fabricação de simulacros, tá bom? A lei, ela trata de arma de fogo, beleza? Lembrando, a questão, se você pega, se você vai abordar uma pessoa, e a pessoa tem a arma, então tem que ter o registro da arma, que é o craft, né? Só que o craft, ele não te dá direito ao porte, ele tá direito à posse, e vai te dar direito ao porte, é ator funcional, beleza? Lembrar dos CACs, né? Que são os atiradores aí, né? Os colecionadores, que eles tem que ter a guia, tem que ir direto para o clube de tiro, tem que ter uma guia de trânsito, tem que ter o registro da arma, beleza? Outro ponto, preconceito racial e orientação sexual, tá? Esses preconceitos, nessas duas partes, tanto racial, quanto preconceito de orientação, então, o que é importante a gente falar aqui na segurança pública? O combate a esses preconceitos, né? Então, lembrando, racismo, é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, todo mundo já sabe, né? Então, é um crime que não prescreve, é um crime que tá sujeito à pena de reclusão, existe a lei de racismo, então, a gente tem que combater esses preconceitos raciais, beleza? orientação sexual, existe preconceito de orientação sexual? Existem sim, tá bom? Existem os homofóbicos, existem aquelas pessoas que não respeitam as pessoas na identidade de gênero, o nome social, existe muito preconceito, tá? As pessoas transgêneras, então, tem que existir o respeito por parte dessas pessoas, pode ficar alguma coisa relacionada na prova de vocês, tá? Redes sociais e comunitárias, professor, será que essas comunidades, redes sociais e comunitárias, será que tem relação com a polícia comunitária? Sim, pode ser que caia na prova de vocês, tá certo? Beleza? Então, aqui a gente lembra o quê? Da polícia comunitária, da interação com a comunidade. Lembrando, a injúria racial, ela foi equiparada aí ao quê? Alguém lembra a decisão recente? A injúria racial é um crime inafiançável, né, professor? Imprescritível. Instituições da segurança pública, não esqueçam, lá no artigo 144, vocês têm que estar sabendo também as instituições de segurança pública, né, professor? Com certeza, com certeza. Beleza? Então, vocês têm que estar sabendo desse detalhe aí. Quem são as instituições de segurança pública? Vamos fazer uma revisão aqui. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Será que o pessoal do agente penitenciário entra também? Entra sim, né, que é a polícia penal, tá? Então, o que é que a gente tem que lembrar dessas instituições, pessoal? Das competências, por exemplo, da Polícia Federal, que faz patrulhamento marítimo, de fronteira, combate o contrabando, descaminho, né, crime de tráfico de drogas, Polícia Federal, combate crimes, infrações, investiga infrações, que sejam de interesse da União, de empresas públicas ou de autarquias. Quem faz o policiamento ostensivo? A Polícia Militar. Quem é que combate as infrações penais que não abarca a Polícia Federal? Polícia Civil. Polícia Civil não faz investigação de crimes militares, tá bom? Não faz. Importante falar da segurança viária, né, dos órgãos executivos de trânsito, os DETRANS, juntamente com seus agentes, fazem essa fiscalização. É importante a gente saber quem são essas instituições de segurança que fazem parte da segurança pública, tá bom? Isso, Guarda Municipal também. É importante a gente se ligar no conceito da Guarda Municipal. O SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, tem os integrantes dos órgãos estratégicos e operacionais. Operacionais são as polícias, né, os estratégicos geralmente são os estados, a União e os conselhos, tá bom? Crime organizado. A Guarda Municipal, ela não entra no ROL, não entra no ROL, tá? Porque o ROL é taxativo, tá bom, Edson? Quando eu falo guarda, Guarda Municipal, é porque ela tá ali, tem suas definições específicas, né, a proteção do município, dos bens do município. Ela só tá lá no SUSP, né? Crime organizado, já falei, pode ser que há alguma coisa do crime organizado. Corrupção policial, ficar atento, né, na corrupção passiva e corrupção ativa. Combate a esse tipo de corrupção, né, onde existe uma solicitação do policial de vantagens ou então recebimento de vantagens para deixar de cumprir o seu ofício, tá bom? Não, Edson, não está. Garantia de acesso à justiça, também pode ser um tema que caia. O que é que a gente pode lembrar de garantia do acesso à justiça? Nós temos o sistema de jurisdição 1. O que é isso? O sistema de jurisdição 1 é que o nosso sistema é, só se decide, faz coisas julgadas somente no âmbito judicial. Então, todos nós temos que ter um garantia de acesso à justiça, né, a inafastabilidade do poder judiciário, né, quando a gente se sente lesionado. Então, quando a gente se sente prejudicado, sofre um abuso de autoridade, a gente tem que procurar a justiça e a justiça tem que atender com celeridade, beleza? Tem que atender com a celeridade. Então, tem vários tipos de garantia de acesso à justiça. Por exemplo, através da defensoria, o que é que a Constituição fala? Aos que comprovarem suficiência de recursos é garantido o quê? O acesso à justiça gratuitamente, beleza? Então, é uma espécie de garantia de acesso à justiça. Outra coisa, a violência institucional, que é aquela violência praticada pelas instituições, geralmente pelas polícias, né? Então, essas violências, elas têm que ser combatidas através das corrigedorias, acionar as controladorias para punir. Então, isso é uma forma de garantia de acesso à justiça. Outro ponto, espaços públicos. Pessoal, o Pronace, ele até fala em uma das suas diretrizes na utilização de espaços públicos, né? procurar mais usar os espaços públicos. As pessoas ficam muito confinadas hoje em dia. Então, a utilização de espaços públicos, né? Torna a comunidade mais coletiva, mais segura, né? E se chama maior interação entre essas pessoas. Então, existe uma política de incentivo de utilização de espaços públicos, beleza? Combate essa cultura do medo, né? Pois é, o Jefferson, a emenda que foi aprovada incluiu as guardas municipais, né? No rol de forças de segurança do artigo 144. Lembrando das guardas, que existe uma decisão do Alexandre de Moraes que a questão do porte de arma das guardas, né? Ela se estendeu a todas as guardas, né? Não tem mais aquela questão lá do limite dos municípios, quantidade de tempo, de pessoas, né? Participação da sociedade civil. Participação da sociedade civil pode também relacionar com o quê? Com polícia comunitária. A sociedade civil, ela tem que participar dos projetos que o governo faz, beleza? Outro ponto, Pronace, né? Pronace é um ponto que eu acho que pode cair na prova de vocês, a questão do Pronace, beleza? Então o Pronace, o que a gente pode se lembrar? Ele é encabeçado pela União, juntamente com a articulação com os Estados, né? Vai combater corrupção policial, programas de governo voltados à segurança pública, né? Outra situação, focar nas diretrizes do Pronace, tá? Diretrizes. O foco, os focos também, beleza? Foco, o foco do Pronace, beleza? Foco etário, foco repressivo, não esqueçam disso aí, que a gente já estudou, foco etário, foco repressivo, foco, a questão lá das regiões metropolitanas, foco territorial, beleza? Então não esqueçam disso. Outra coisa do Pronace, que a gente não pode esquecer, vou puxar pra cá, os projetos. Quais são os projetos lá? Mulheres guerreiras, né? Que teve um aluno que disse que era mulher guerreira, né? Mulher guerreira não, mulher da paz, projeto Bolsa Formação, reservista cidadão, são projetos que vocês já devem ter estudado, que eu acho que vai cair na prova de vocês, tá bom? Então não esqueçam aí do foco, as diretrizes e esses projetos, tá? Eu acredito que cai na prova relacionada ao Pronace. Ok, gostaram da revisão de segurança pública? Deu pra dar uma iluminada do que é que pode cair? Tá sendo legal essa aula de hoje, essa revisão, desses pontos aí? É o que eu acredito que, pelo menos pra você ter uma noção, né? Não chegar tão assim na prova sem saber de nada. Beleza? Tranquilo? E agora, professor, nós vamos fazer o que, hein? Direito Penal Militar. Minhas apostas, tá? Vou começar na parte geral. Então, Direito Penal Militar. Primeira questão, tá? Retroatividade da lei mais benigna. Primeiro, lei mais benigna é uma lei mais benéfica. Não esqueçam, pessoal, tá? Em regra, é aplicado a lei que está em vigor no momento. Mas, se vir a uma lei mais benéfica, ela retroage, ela é mais favorável, ela vai beneficiar. Mesmo que o cara já tenha passado em sentença transitada em julgado. Tá bom? Ela vai retroagir se ela for mais benéfica. Outro ponto. Eu acredito numa questão, pessoal, cobrando uma historinha pra saber se vai ser crime militar ou não. Quando o militar da ativa comete um crime contra o militar da ativa, será que vai ser aplicado o Código Penal Militar? Pode ser um crime previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Comum. Vai ser aplicado, sim. Vai ser crime militar. Outro ponto. Militar da ativa contra o militar da reserva. Em qualquer lugar? Não. Quando o militar da ativa comete um crime contra o militar da reserva, tem que ser aonde, professor? Em lugar militar. Ou pode ser que o militar esteja em manobra fora do quartel, mas ele está de serviço e cometa esse crime também fora do quartel, mas pelo fato de ele estar na manobra, instrução, formação, vai ser crime militar também. Tá bom? Militar da reserva comete crime contra o militar da ativa? Crime militar? Sim. Também acredito numa questão dessa, tá? Acredito muito numa questão dessa. Comete, tá, pessoal? Mas no caso da reserva contra o da ativa, tem que ser obrigatoriamente em lugar militar. Beleza? Crimes dolosos contra a vida. Estadual versus a União. Vamos lá. O que a gente pode comentar disso aqui? Alguém sabe o que eu vou falar já? Quando um policial militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, ele é julgado aonde, professor? Na justiça militar ou no tribunal do júri? Crime doloso contra a vida de um civil é no tribunal do júri. Agora, se um militar das forças armadas estiver em missão, né, e cometer um crime contra o civil, não é no tribunal do júri. Militar das forças armadas, ele vai responder na justiça militar da União. Então, acredito muito numa questão dessa na prova. Outro ponto. Coação irresistível, tá? Coação irresistível. O que é que poderia cair, professor, de coação irresistível na prova? Bom, coação. Quando você é coagido a cometer um crime, coação, você está sendo forçado. Ou, sobre uma ordem de obediência hierárquia, você não tem culpa no crime. Tá? Você não é culpado. Beleza? Professor, então, quer dizer que quando eu estou sendo coagido, ou eu estou sobre a obediência de uma ordem ilegal, né, não manifestamente ilegal, na verdade, eu não cometo crime? Não. Não vou cometer. Então, coação irresistível, o cara fica ali isento de pena. Beleza? Beleza? Então, por exemplo, se o cara pega você, aí ele pega o teu filho e diz assim, ó, eu vou matar o teu filho. Se tu não cometer aquele crime, eu vou matar ela. Tu está sendo coagido moralmente. Se você está sendo coagido moralmente, você não tem culpa. tá bom? Vamos lá. Estado de necessidade com excludente de culpabilidade. No direito penal militar, tem dois tipos de estado de necessidade. Vocês já sabem, né? Tem dois tipos. Tem um que exclui a culpabilidade e tem outro que exclui a ilicitude. Então, não esqueçam disso aí. São dois. É diferente. Tem dois tipos. Exemplo. O que é que é o estado de necessidade com excludente de culpabilidade? É aquele que envolve família. Por exemplo, tua família está precisando de ti. Tua mãe vai morrer. Tu está no quartel. Ela está lá em outro estado. Tu pega, sai voado do quartel para salvar lá tua mãe. Exemplo. Tá? É um bem maior. Ele vai passar mais de oito dias, vai ficar, vai cometer o crime de deserção. Vamos colocar na balança. Será que o crime lá, a vida da mãe dele lá é mais importante que eu cometer um crime de deserção? É lógico que lá é mais importante. O bem é maior. Então, nesse caso, vai acontecer, vai ser excluída a culpabilidade dele no crime de deserção, porque ele estava em estado de necessidade. Entendeu? Então, eu acredito muito numa questão dessa na prova. Estado de necessidade com excludente de culpabilidade. Legítima defesa. Também aposto numa questão dessa na prova. Tá? Legítima defesa. O que é a legítima defesa, professor? Agressão injusta, atual ou iminente. Utilizando os meios proporcional. Então, a legítima defesa ela vai excluir o crime. Outro ponto. Quando não conhece a qualidade de superior. O que é isso, professor? Vamos supor que você cometer um crime de desacatar superior. Mas só existe o crime de desacatar superior se você saber que ele é o superior. Porque se você não conhecer, não saber que ele é superior, você não comete esse crime. Então, quando você não conhece a qualidade do superior, então, o fato de você não conhecer o fato dele ser superior, não vai ser considerado um agravante ou alguma coisa do tipo. Tá? Você tem que saber que ele é superior. Beleza? Você tem que saber. Você tem que saber. Porque se você não conhecer a qualidade do superior, não pode entrar, por exemplo, no agravante. Beleza? Beleza? Embriaguez. O que é que a gente pode falar de embriaguez? Culpabilidade, né? Embriaguez. É só qual o tipo de embriaguez que vai isentar de pena ou militar? Embriagar ou... E aí? O que é que a gente pode falar sobre embriaguez? Se for embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, se for embriaguez que foi proveniente de caso fortuito ou força maior, não foi você que se embriagou, foi alguma coisa que aconteceu, que aconteceu que você se embriagou, ou uma doença também, né? Já é doença. Nesse caso, se você não entender nada do que é que você está fazendo, você é 100% incapaz de entender o que está fazendo, o que é que vai acontecer? Você vai ser isento de pena. Tá bom? Então, no caso aqui, se você se embriagar por caso fortuito ou força maior, ficar inteiramente incapaz de entender o que está acontecendo, você fica inimputável. Você vai ser isento de pena. Somente a que é proveniente de caso fortuito ou força maior. Somente ela. Montinho. O que é que é montinho? Crime de montinho, pessoal. O que é que configura o crime de montinho, hein? quando você se rebela, né? Contra a ordem de superior dentro do quartel, junta lá os militares. Montinho é armado ou não tem armas? Montinho é sem armas, né, professor? Perfeito? Mais de duas pessoas aí, né? Desarmado. Ok. Montinho. Revolta. O que é que é o crime de revolta? Revolta é quando você... É como se fosse um montinho, mas agora armado, né? Se é uma revelação, mas armado. Retro escravado dele. Vamos lá. Deserção. O que é que é a deserção? Isso. Os oficiais são considerados cabeças. O que é que é a deserção? Mais de oito dias sem comparecer aonde? No quartel. Não dá notícia de nada. É crime militar. Tá? Professor, e o cara que deu abrigo ao cara que é desertor, ele comete crime? Comete. Quem abrigar, né? Quem favorecer o cara que é desertor. Só que, se for pai, por exemplo, o pai, o cônjuge, eles não... Como é que eu posso dizer? Eles são isentos de penas. Não existe esse crime, tá? De favorecimento. Por quê? Lógico que o pai vai dar abrigo ao cara, né? Lógico que o cônjuge vai dar um abrigo ao cara. A mãe, né? Por exemplo. Por quê? Porque se for pai, por exemplo, não vai acontecer esse crime de favorecimento a desertor. Tem que ser uma outra pessoa. Tá bom? Tem que ser uma outra pessoa para favorecer esse crime de desertão. Então, eu acredito muito em uma questão dessa. Existe a desertão especial, que é aquela desertão também que o cara deixou de embarcar no navio, no aeronave, na hora que é para embarcar, né? Quando você está de licença, não volta no período que é para voltar, passou mais de oito dias, também vai ser considerado desertão. Então, tá certo? Então, vocês têm que saber desse crime que eu acho que vem uma questão dessa na prova de desertão. Beleza? Vamos lá. Abandono de posto. Lembrando, o abandono de posto, você já tem que estar no posto. Aí, você assumiu o posto, aí você sai. Tá? Abandono de posto é crime militar. Homicídio. No homicídio, é bom a gente lembrar o quê? Que existe o homicídio o quê, professor? Privilegiado, qualificado. Tá certo? Existe o homicídio culposo, você já sabe também. Pode ser que caia na prova. Furto e furto de uso. Vamos focar aqui no furto de uso. Professor, o que é o furto de uso, hein? O furto de uso, ele é punido no direito penal militar, tá? Por exemplo, quando você pega uma coisa de uma pessoa sem autorização, o uso e coloca no mesmo lugar de volta. Isso é furto de uso. Se for veículo, aumenta da metade. Se for animal de cela, aumenta de um terço. Tá? É o famoso pegar só por enquanto. O furto é quando você subtrai alguma coisa alheia de uma pessoa, uma coisa móvel e vaza. Existem furtos qualificados. Lembrando, furto noturno do direito penal militar qualifica, tá? Não é aumento de pena. No direito penal militar, o furto noturno é qualificadora. Furto contra a fazenda nacional também é qualificadora. Não esqueçam disso. Utilizando artifícios, mediante destruição de obstáculos, furto com duas ou mais pessoas. Tudo isso aí vai ser furto qualificado. Bom? Existe o furto privilegiado. Quando você é primário, pequeno valor da coisa. Tá bom? Ou quando você restitui, tá? Quando você restitui também, você é primário e restitui a coisa, também você pode receber uma diminuição de pena aí. Animais de cela, tá, Natália? No furto de uso. Aumento de pena. Cavalo, por exemplo. Beleza? Outro crime que eu acho que pode cair. Desacato superior. Qual a diferença do desacato superior para o desacato militar? Alguém sabe? Qual a diferença? No desacato militar, o cara tá de serviço. Tá? No desacato militar, o cara tá de serviço, pessoal. Ele tá tirando serviço no quartel. O desacato superior, o cara é um superior, por exemplo, um tenente, um sargento. O cara desacata aqui o superior. Eles não estão de serviço. Já o desacato militar é um cara que tá de serviço, por exemplo. Eu tô lá de serviço no posto e você me desacata. Beleza? Então, a principal diferença do desacato superior para o desacato militar é porque no desacato militar o cara tá de serviço. Tá bom? Tá de serviço lá no escalado. Como você disse, meu amigo Daniel Mororó, eu coloquei porque eu adivinhei seu pensamento. Tá aqui. Peculato também é uma aposta minha. Tá? Peculato. Se apropriou de uma coisa da administração, dinheiro, coisa que não era sua, mas você tem posse dela em razão da sua função. Isso é o crime de peculato. Pode ser que caia o crime de concussão também quando você exige alguma coisa em razão da sua função. Então, a palavra correta da concussão é exigir. Tá? Acredito muito nessa daí também. Outro crime. Corrupção passiva. Solicitar ou receber uma vantagem para deixar de fazer alguma coisa. Corrupção passiva. tá? Não esqueça desse crime também. Isso. Peculato cuposo. Se resistir, se ele restituir, ele fica em centro de pena. Prevaricação. É quando você deixa de fazer alguma coisa por um sentimento ou interesse pessoal seu. Tá? Também. Acredito muito nesse crime. Na prevaricação. Sentimento pessoal. Palavra-chave de uma prevaricação. cobardia. Alguém sabe qual é o crime de cobardia? Tá bem? Pode ser que caia esse crime aqui. Alguém sabe o que é o crime de cobardia? É o cara ser covarde, né, pessoal? É o cara, por exemplo, que é medroso. Ele tá lá na guerra e não vai cumprir a missão por medo. Foi covarde. Falso, né? Então, ele comete crime de cobardia. Que é os crimes em tempo de guerra, né? Se escondeu, medroso. Colou as placas. Então, pessoal. Como eu falei pra vocês, são minhas apostas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. ainda faltam as minhas apostas das outras matérias. Então, é isso, tá? Professor Muniz, eu acredito nessas questões. Tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado e que tenham valido a pena aí. Vocês ficaram comigo até agora pra poder ver esses pontos aí que vocês vão dar em foco. Beleza? Show de bola? Então, é isso aí. As questões de ADM, tá? Eu vou tentar resolver elas nessa semana. mas eu vou focar, pessoal, mais nos pontos, nas minhas apostas até domingo, tá certo? Pra ir passear na cabeça de vocês dos ações que podem chegar a cair na prova de vocês. Beleza? Então, até mais. Beleza? Não vou tomar o tempo de vocês. Vou descansar. E até amanhã. Amanhã eu trago mais apostas relacionadas aí à processão.